Ciao ragazzi, come state? Benvenuti ou bentornati su nostro canale Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Italiano con i Borges Pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara E hoje vamos fazer exercícios sobre e-saluti Como vocês cumprimentam em italiano Então, fique comigo no vídeo de hoje Bom pessoal, se vocês ainda não assistiram a nossa aula sobre e-saluti Eu vou deixar aqui em cima, tá? Pra vocês assistirem com calma Depois vocês voltam pra praticar fazendo exercício, tá bom? Pra vocês que já viram, então, bora começar Número 1 Que cosa dite? Indicate le risposte corrette, tá bom? Então aqui a gente tem 4 frases, 4 contextos Podem ser formais ou informais E vocês tem que decidir qual alternativa, qual cumprimento é mais correto pra cada situação Ok? Então eu vou deixar aqui Pra vocês tirar a imprinte e tentarem fazer cada uma em casa Agora a gente vai pra resposta de cada um Número 1 É matina Salutate un amico Matina Que é amanhã, tá? E vocês estão cumprimentando o amigo, então A gente já sabe que aqui o contexto é informal Qual alternativa vocês acham melhor pra esse contexto? Tchau ou buona sera? Exatamente Tchau é a alternativa correta, tá? Até porque buona sera não faria sentido a gente falar de manhã Buona sera é pra tarde, tá? Então tchau vocês podem utilizar tanto quando vocês chegam ou quando vocês saem Tchau Due Emma Pina Salutate il professore Aqui, pessoal, a gente tem um contexto formal Por quê? Porque a gente tá falando com o professor Então o cumprimento já vai ser diferente O contexto é Formal Formale Tá? Então é Tchau ou buongiorno Que vocês viriam pra um professor Lembrando que é de manhã Buongiorno Exatamente Se vocês estivessem falando com um amigo Tchau Mas vocês estão falando com o professor Então é melhor Buongiorno Bom dia Tre É sera Dopo da lezione Salutate Um compagno Um compagno é Um colega Pode ser colega de classe, tá? Então depois da aula Vocês cumprimentam Um colega Lembrando que é tarde Está anoitecendo Vocês falariam Buongiorno 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 Adomani Bom Aqui Adomani Está correto Tá? A alternativa mais correta Nesse contexto Por quê? Buongiorno Buongiorno É pra quando vocês chegam Nos lugares Então, buona sera é para esse contexto. Aqui a gente está se despedindo de um amigo, de um colega. Então, a domani, até amanhã. É mais correto. Quatro, é tarde, andate a dormir. Salvate la familia. Então, aqui vocês falariam buona sera ou buona notte. Aqui, buona notte é o correto. Vocês já viram na nossa aula, também de quem já viu. Eu falei que buona notte a gente utiliza quando a gente vai dormir. Então, vocês não utilizam buona notte chegando, por exemplo, em um restaurante. Não faria sentido. A pessoa pode até entender. Mas, não é o correto. Vocês, nesse caso, falariam buona sera, quando vocês chegam nos lugares. Já quando vocês estão indo dormir, buona notte ou, como muitos italianos abreviam, simplesmente notte. É muito comum os italianos abreviarem buona notte. Então, aqui, letra B. Agora, o número 2 diz o seguinte. Quando usamos esta expressão? Ou seja, quando é que a gente utiliza essas expressões aqui? Eu separei alguns comprimentos. E as opções de quando. Quando arrivo. E quando rodovia. Ou seja, quando chego. E quando vou embora. Então, vocês têm que falar quando é que vão utilizar cada comprimento. Lembrando, para quem viu a nossa aula, óbvio. Que a gente tem um comprimento. Que utiliza na chegada e na saída. Qual comprimento é esse? Vocês vão ver, tá? Então, aqui. Vou deixar para vocês tirar a imprinte. E agora a gente vai ver quando utiliza cada comprimento. Tchau. Tchau, a gente utiliza quando. Quando arrivo. Ou quando rodovia. Exatamente, pessoal. Esse é o comprimento que a gente utiliza tanto na chegada quanto na saída. Então, a gente vai marcar quando arrivo. E quando rodovia. E quando rodovia. Lembrando que é um comprimento informal. Tá? Vou deixar aqui. Informare. Vocês vão utilizar mais com amigos, familiares. Não vão utilizar por aí com estranhos ou até professores, tá? Sempre um contexto informal. Esse tchau. Arriveder-te. Arriveder-te. Vocês utilizam quando? Quando chegam ou quando vão embora? Exatamente. Quando vou embora. Quando vadovia. Ou seja, quando vou embora. Arriveder-te pode ser tanto para contexto informal quanto formal. Então, vocês podem utilizar com amigos, família, professores, estranhos. Arriveder-te. Está sempre bem-vindo. Tá bom? Ele é muito comum no italiano. Apresto. Apresto quer dizer o quê? Isso mesmo. Até mais. Então, a gente utiliza quando vai embora. Quando vadovia. Tá bom? Buongiorno. Buongiorno, vocês já devem saber. Bom dia. Então, ele é mais formal. A gente utiliza quando chega em algum lugar. Buongiorno. Bom dia. Buonasera. Buonasera é quando a gente chega à tarde em algum lugar. Então, a gente fala buonasera e não buona alte. Tá? Buonasera, então, é quando? Quando arrivo. Quando eu chego. Buonasera. Buonasera. Então, é quando a gente vai dormir. Quando? Vadovia. Ou seja, vou dormir. Salve é para um contexto mais formal. Ao invés de você falar tchau, você vai falar salve. Quando? Quando arrivo. Salve, pessoal. É o nosso olá. Tá? Quando vocês chegam em um supermercado ou até em uma loja, vocês falam salve ou buongiorno. Tá bom? Tá bom? E é isso, pessoal. Chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido bastante esses exercícios. Que tenham acertado a maioria ou até todos. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Ok? Aqui a gente posta aulas de italiano, vídeo de exercícios, curiosidades sobre a Itália e dicas de estudo. Então, não se esqueçam de se inscrever e de curtir esse vídeo, se curtiram. Nós, nos vemos na próxima. Tchau!